São cinco horas de uma tarde As pessoas vêm e dão No meu rosto está escrito O estado do meu coração Fazendo o que não pode ser Feito o desejo e sufocando a razão Quais serão as palavras certas Pra que nada disso tenha sido em vão Eu não sei dizer Quais serão as palavras certas Eu não sei dizer onde termino Onde começa você Eu não sei dizer quais serão as palavras certas Eu não sei dizer onde termino Certas mentiras se tornam verdade Outras nunca vão deixar crescer Todo amor se confunde em miragens Coisas que nunca vão acontecer Mas apesar de tudo eu tenho certeza Um dia vamos rir dessa confusão A distância é tão pequena Pra que tudo isso tenha sido em vão Eu não sei dizer onde termino Eu não sei dizer quais serão as palavras certas Eu não sei dizer onde termino Onde termino Eu não sei dizer onde termino Amém